O atleta Eberson que saiu de Porto Velho para o quilômetro 100 sentido ao Maitá, ele morreu meu amigo, vou trazer a reportagem com Pedro Silva sobre o caso. A tragédia avalou amigos e atletas. O acidente aconteceu durante a realização do desafio 200KM de Porto Velho ao Maitá. Partiu o Emersonzão, faz neg no peito, vai garotinho, até o Maitá, o ordinário. Quero só 200KM em Emerson. Emerson Alves, um dos competidores solo, foi vítima de um grave acidente. Uma carreta passou perigosamente, próximo ao acostamento, atingindo com retrovisor a cabeça dele. A vítima ainda foi socorrida com vida. Ele sofreu lesão no braço e na cabeça. Devido às gravidades dos ferimentos, ele morreu na madrugada de segunda-feira. Nesse vídeo, gravado um pouco antes do acidente, Emerson estava nos últimos 25KM da prova. Se mostrava bem debilitado. A meta é esses 25 até 3 da manhã, 3 e 15, estourando 3 e meia. Força, força. Emerson, vai lá, você é guerreiro, viu? Mandou aí pra você o recado. Olha aí, ó. Guerreiro, guerreiro, Emerson. Eu tenho orgulho de você. Estamos bem próximo da cabeceira da ponte, que vai para o Maitá. Esse trecho, o atleta Emerson Alves, de 35 anos, passaria a concluir o desafio dos 200KM, Porto Velho, o Maitá. Mas, infelizmente, ele não obteve esse sucesso. O sonho dele era concluir esse desafio já pela quarta vez. Emerson tinha 35 anos de idade, era casado e deixa uma filha pequena. O motorista que causou o acidente fugiu do local. Emerson era apaixonado por esporte. Era muito conhecido entre os atletas. Partiu, Emersonzão. Suaz Neg no peito. Vai, garotinho. Até o Maitá, o ordinário. Transcrição e até o Maitá. Legenda por Sônia Ruberti